Vamos fazer a oração do Pai Nosso da Umbanda. Pai Nosso que estás nos céus, nos mares, nas matas e em todos os mundos habitados, santificado seja o Teu nome pelos Teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos, que o Teu reino, o reino do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Salvador e Redentor, que a Tua vontade nos conduza ao culto do bem e da caridade. Daí-nos hoje o pão para o nosso corpo, o fruto das matas e as águas das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa-nos se não merecemos as nossas faltas e dá-nos o suprime sentimento do perdão para os que nos ofendem. Não os deixei sucubir nas lutas de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas na matéria. Envia, Pai, um raio da sua divina complacência, luz e misericórdia para os Teus filhos pecadores que aqui labuto pelo bem e dominidade, que assim seja Saravá Umbanda. Tenha uma boa meditação. Amém. 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 Amém.